De volta com o nosso segundo bloco, pessoal, e agora vamos tratar do porte. O artigo 6, pessoal, vai dizer que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Eu já aproveito aqui para te dar aquela dica para a sua redação. Caso a questão da sua prova dissertativa verse sobre porte de arma para o civil, liberação do porte de arma no Brasil, eu já te falo que mesmo que você pense diferente, você vai posicionar na sua redação de que o porte de arma é proibido e que ele deve manter-se proibido porque a vontade do legislador é essa, beleza? E não só aqui do legislador infraconstitucional. Também na Constituição existem diversos dispositivos que falam aí da impossibilidade de armamento civil. Lá no direito de reunião, se você for olhar lá, todos podem reunirem-se desde que não portem armas. Então não é só aqui o Estatuto dos Armamentos que fala, a Constituição também fala. Então você vai se posicionar de acordo com a lei, você não vai entrar em assuntos polênticos que você quer passar. Depois que você passar, você faz o que você quiser, mas até você passar, você vai falar que o porte é proibido, que ele deve continuar sendo proibido. Ah, professora, mas lá nos Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, os índices de violência são baixíssimos, por isso deve armar a população, lindo! Mas corre o risco de chegar lá o examinador e falar assim, eba, é tola, tá indo contra a lei, vou tirar a ponta aqui na argumentação. Então, não vá contra a lei, é simples, escreveu, passou, depois faz o que você quiser. Eu também penso que tem que liberar mesmo, que a população tem que ser armada, mas eu não escrevo isso na minha redação, os concursos que eu já passei até hoje, todos eu não entrei em assuntos polêmicos, é droga? Não, droga não, droga faz mal, não tem que liberar. Tá falando lá de maioridade, redução de maioridade? Não tem que reduzir não, tem que manter lá mesmo, beleza? Então tem que seguir a lei, não tem que entrar em assuntos polêmicos. Ah, professora, mas é prova de polícia, foda-se, nós vamos seguir a lei. Quem vai corrigir a sua redação não é policial, é o povo que formou em letras lá, é pedagogo, eles não querem nem saber de polícia, eles querem corrigir, ver se está de acordo com a lei, se o que você falou tem argumento para você comprovar. Então o melhor argumento que existe no mundo é a lei, né? Então vá de acordo com a lei, não foge aí do estatuto, beleza? E aqui vai falar, pessoal, que salvo para os casos previstos em legislação própria, primeiro caso, mudar de corpo, ficar bem aqui, legal o seu material. Para os casos previstos em legislação própria, e aqui eu já adianto para vocês que nós temos a Lomã, que é a lei orgânica da magistratura nacional, e a LOMP, que é a lei orgânica do Ministério Público. Essas leis, pessoal, elas têm previsão lá, né? Elas que existe porte de arma para os juízes, os desembargadores, lá no âmbito do Ministério Público, para os promotores de justiça, para os procuradores do Ministério Público. Então falou em legislação própria, vocês lembram? Da Lomã para juízes, etc, etc, juízes, aqui. E aqui da LOMP, lembra-se lá dos promotores, beleza? Não vamos confundir. E também, pessoal, quem vai ter porte de arma aqui, ó, e também para. E aqui eu trouxe em duas colunas, por quê? Lá no artigo 6º, vai trazer o rol lá do pessoal da Segurança Pública, que vai possuir porte de arma. E lá, divide. Quem tem, depois lá no parágrafo 1º, vai dizer que algumas pessoas possuem porte onde quer que elas estejam, e outras pessoas possuem porte somente em serviço. Então, para facilitar o seu estudo, eu já trouxe aqui a divididinho. Quando a gente tratar aqui da primeira coluna, nós vamos falar do pessoal que possui o porte em qualquer lugar. E aqui, pessoal, tem gente que chama de porte full, né? Full em inglês lá, significa o porte cheio, o porte à vontade, onde quer que você esteja, você vai poder portar. Então, eu vou escrever aqui, porte full, beleza? E aqui, pessoal, quem vai ter esse porte aí, aonde quer que esteja? Primeiro, os membros das Forças Armadas, é o povo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, está lá no artigo 142 da Constituição. O povo lá do 144, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, os policiais civis, vou botar de outro jeito, senão você vai achar que não tem, né? PRF, PFF, Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiro. Uai, professora, cadê a Polícia Penal? A Polícia Penal, ela foi acrescentada lá no ano de 2019, por meio de emenda constitucional, e o Estatuto de Desarmamento é do ano de 2003. Então, a Polícia Penal, ela não está nesse dispositivo. O pessoal lá do sistema penitenciário também tem porte de arma, mas não por esse dispositivo aqui. Eles têm aqui, ó, pelo inciso 7º. Lá, quando vai falar dos agentes e guardas prisionais, também fala lá da escolta prisional. Então, esse povo aqui é a Polícia Penal. Beleza? Não chama aí um agente penitenciário, agente penitenciário mais não, agora ele é um policial penal, beleza? E aqui, pessoal, também o povo da Força Nacional, os guardas municipais, e os guardas municipais nós vamos tratar já já da polêmica da ADI que rolou, da decisão lá da medida cautelar, nós vamos tratar lá das diferenças, né, que o Estatuto traz no artigo 6º, que alguns guardas municipais podem ter porte, outros não, alguns podem em serviço, outros fora de serviço, já já vamos trabalhar aqui sobre o guarda municipal, porque você que vai fazer concurso para a guarda aí, é um concurso muito bom, você tem que estar afiadinho aqui sobre a guarda. Também, pessoal, o povo lá da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Os policiais legislativos, pessoal, são lá os policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esse pessoal possui porte de arma, tanto aqui como diz o parágrafo 1º. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do capítulo desse artigo, terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento dessa lei, com validade em âmbito nacional para aqueles do inciso 1, 2, 5 e 4. Depois na sua casa, 6, desculpe, depois na sua casa aí, você faz essa memorização da diferenciação aqui. Para facilitar, eu já trouxe quem tem o porte cheio e quem tem o porte somente em serviço. E aqui, pessoal, os guardas portuários, o povo lá das empresas de segurança privada. E aqui, cuidado, que não são os funcionários das empresas que tem o porte. O porte, ele estará em nome da empresa. O funcionário só vai poder portar enquanto está trabalhando, acabou o serviço, devolveu a arma para a empresa. Aquela arma não é particular que ele vai poder pegar e levar para casa, não. Essa arma é da empresa, ele só vai utilizar em serviço. As entidades de desporto lá, e lá no estatuto fala que elas devem observar as leis ambientais. Os auditores fiscais, os analistas tributários, e aqui, pessoal, são tanto os auditores da receita, quanto os auditores do trabalho. Cuidado, esse pessoal exerce aí atividades de risco. Os auditores do trabalho vão aí nas grandes latifúndios, ver se não está tendo redução à condição análoga de escravidão. Esses auditores tributários aí, eles entram nas grandes empresas para fiscalizar e estar recolhendo tributo. Então, eles necessitam desse porte em serviço. E também aqui, os tribunais do judiciário e o Ministério Público. Cuidado, porque esse porte aqui não é do juiz e do promotor. Nós vimos que, quando se fala do juiz e do promotor, é lá da legislação própria, lá do CAPT. Aqui, são os agentes que fazem a segurança pública do tribunal e do Ministério Público. Beleza? E aqui, pessoal, eu trouxe uma previsão lá que diz que é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes nos incisos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Então, como regra geral, para você adquirir a posse ou o porte da arma de fogo, você tem que ter 25 anos. Eu sou advogada, se eu quisesse ir lá, era a partir dos 25 anos. Você que é civil também. Agora, esses servidores aqui dos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Leitura em casa. Esse povo aqui, independente da idade, eles vão poder portar arma de fogo. Eu tenho uma amiga, inclusive, a Marina, que estudou aqui no Tese. Hoje, ela é militar lá do Batalhão do Choque. Eu até aproveitava para mandar um abraço para ela. A Marina, ela passou no concurso com 21 anos. Com 22, quando ela terminou o curso de formação, ela recebeu da corporação uma 9 milímetros. Então, ela tinha 22 anos e tinha aí o porte, o porte, né, de uma 9 milímetros. Então, não necessariamente tem que ter 25 anos. Se for policial, se seguir aqui os membros das Forças Armadas, lá no inciso 1, desses incisos aqui, independente da idade, vai poder aí ter a arma de fogo. Beleza? E agora, vamos tratar os guardas municipais. Pessoal, a DI, né, que eu trouxe para vocês fazer leitura, que foi do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator lá que recebeu e concedeu a medida cautelar, ela, ela suspendeu os dispositivos do estatuto que vedavam aí o porte de arma para o guarda municipal. Então, ela suspendeu aqui, fala aqui no inciso 3, por exemplo, que os integrantes das guardas municipais, das capitais e dos estados, dos municípios, aí, lá falava, né, que eram só os que tinham mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas. Então, o ministro falou assim, errado, pensa que não, suspendeu. Aí, depois, ele foi lá no quarto, os integrantes das guardas municipais, dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil quando em serviço. Aí, ele falou, não, tá errado, não tem isso não, tá aqui suspenso também. Aí, depois, aí, que no parágrafo 7, dizia, aos integrantes das guardas municipais, dos municípios que integrem região metropolitana, não tem nada, não tem de onde mais não. Lá, quando ele concedeu a medida cautelar, ele suspendeu esses dispositivos do estatuto que vedam aí o porte de arma. Então, hoje, passou a prova, o guarda municipal, ele tem o porte de arma cheio, onde quer que ele esteja. O guarda municipal de um município com 50 mil e de 500 mil, ele vai ter o porte de arma ou o ministro alegou que de acordo com o princípio da razoabilidade, da isonomia, aqui ó, trouxe aqui pra vocês, da isonomia, da razoabilidade, não existe um município mais violento do que o outro. Isso aí é coisa da cabeça de quem fez o estatuto. Por exemplo, quem é do entorno de Brasília sabe que lá possui municípios pequenos que são extremamente violentos. Então, o guarda municipal de um município pequeno tem direito ao porte da mesma forma que um guarda municipal de um município grande, uma capitada da região metropolitana. E esse porte agora é tanto em serviço quanto fora de serviço até que julgue aí o mérito. Vamos aguardar aí pra ver como que a decisão do pleno, né, vai submeter essa decisão. Beleza, mas lembre-se, lá no estatuto existe essa previsão de que o guarda municipal das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, ele tem o porte full, que era aonde quer que ele estivesse. Já o da região metropolitana e nos municípios entre 50 mil e 500 mil, ele só podia portar quando tivesse em serviço. E com os municípios com menos de 50 mil habitantes não tinha porte. Lá na minha cidade de Firminópolis mesmo, aqui no estado de Goiás, não existiria aí porte de arma que lá não tem nem guarda municipal, mas tudo bem. Não existiria aí essa possibilidade. Lembre-se que se você vai fazer concurso pra guarda ou qualquer outro concurso aí, talvez seja cobrado esse dispositivo que está expressamente previsto no estatuto, porque, como eu disse a vocês, foi por meio de uma medida cautelar, então está intacto lá no estatuto, beleza? Só não possui mais aplicabilidade porque o ministro Alexandre de Moraes suspendeu esses dispositivos. E agora, pessoal, vamos falar aqui dos integrantes dos quadros efetivos e agentes do sistema prisional. Cuidado, que aqui no estatuto fala que é o servidor efetivo, aqui ó, vai falar do quadro efetivo. Mas eu já te adianto que tem um monte de decisão aí, o TRF da primeira região mesmo, teve uma decisão no ano de 2019, extremamente importante, que eu achei que deveria seguir, os outros magistrados deveriam seguir esse parâmetro, falando que o agente prisional temporário, aqui em Goiás a gente chama de VPT, Vigilante Temporário Penitenciário Temporário. Aí no estado de vocês, eu não sei como é que vai ser, mas lembre-se, aqui em Goiás, esse vigilante penitenciário temporário, ele não teria o direito ao porte de arma, porque o estatuto fala que é do quadro efetivo, então ele não fez concurso, ele só fez um processo seletivo, então ele não pode ter o porte de arma, ele não é efetivado, mas o que é que os juízes estão entendendo? Que como eles exercem basicamente as mesmas funções, o pessoal lá que é efetivado, eles podem sim ter o porte de arma, mas lembre-se, são decisões, não é a regra aí, tá, são decisões isoladas, não tem nada pacífico, então, para a sua prova é o pessoal lá do quadro efetivo de agente e guarda prisional que vai poder portar arma de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que eles sejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, façam lá curso de formação, né, sujeito a formação funcional e também sejam subordinados a mecanismo de fiscalização e de controle aí pelo órgão, se for um sistema prisional estadual ou aí se for o DEPEN lá o Departamento Nacional. Nesse caso aqui, pessoal, cuidado, o estatuto diz que tem que ser do quadro efetivo, então é aquele que faz concurso, mas existem decisões caso você queira colocar na sua redação dizendo que o pessoal que é do temporário lá que faz o processo seletivo, também pode portar essa arma aí, tá, eu mesma quando vou no presídio, para mim não tem diferença nenhuma, eu chego lá, todo mundo me trata igual, todo mundo tem a mesma roupa, eu não sei nem quem é quem lá, quem é efetivo e quem é temporário, então, se cair, por exemplo, eu acho difícil cair, porque são decisões, né, perguntando que há decisões que garantem o porte de arma para esse vigilante penitenciário temporário, há, inclusive, um de 2019, TRF da primeira região. E agora, pessoal, aqui, ó, no artigo 6º, parágrafo 5º, vai dizer sobre o porte de arma lá para o caçador de subsistência, lá, aqui nós estamos falando do porte, né, diz que aqueles que são residentes em áreas rurais e são maiores de 25 anos, cuidado, maiores de 25 anos, não é 18, não é 22, não é 21, é o maior de 25 anos, memorize essa data, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador de subsistência. E agora, cuidado, pessoal, porque esse caçador de subsistência, ele só vai poder portar uma arma de uso permitido, essa arma vai ser de tiro simples, ela vai ter só um ou dois canos, não pode ter mais, será de alma lisa, tá, não pode ser de alma raiada e o calibre é igual ou inferior a 16, então, ele tem que comprovar, a arma que ele vai poder portar é somente essa daqui e desde que comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos, primeiro, documento de identificação pessoal, segundo, comprovante de residência em área rural, né, é só para quem mora em área rural e atestado de bons antecedentes e cuidado, porque se esse caçador de subsistência ficar dando outro destino para a sua arma, ah, vou lá na cidade fazer compra e levar a arma, meu amigo, vai dar ruim, porque aqui, ó, o caçador para subsistência que der uso, outro uso a sua arma de fogo, independente das outras tipificações penais, responderá conforme o caso por porte ou por disparo de arma de fogo de uso permitido, até porque a arma dele só pode ser de uso permitido, que a gente viu aqui no parágrafo 5, beleza? Cuidado aí com esse caçador de subsistência, porque uma hora ou outra ele aparece na sua prova. Aqui, pessoal, no artigo 7, vai dizer, também estamos tratando do porte, viu? Aqui no artigo 7, vai dizer que as armas de fogo utilizadas pelos empregados de empresas de segurança e de transporte de valores, então aqui, pessoal, aquele que o povo faz segurança privada, aquele guardinha que fica lá no banco, o povo do carro forte, você vai no correio, tem um guarda em pé lá, ele é desse quadro aqui, então esse pessoal, existe aí em fóruns, lá na minha cidade mesmo, quem faz a segurança da comarca lá é um servidor de uma empresa privada, não é um concursado. Existem aí tribunais que a gente tratou que tem aí as pessoas que são concursadas, quem vai fazer concurso aí para a carreira de tribunal, é bom que saiba que existe aquela possibilidade lá, mas na prática, aquele povo que você vê lá, geralmente é de empresa de segurança privada, o tribunal faz um contrato terceirizado aí para fazer a segurança lá das suas áreas comuns lá do fórum, beleza? Então esse povo aí, essa arma que esse povo utiliza, ela é de propriedade, de responsabilidade, e de guarda das respectivas empresas e somente pode ser utilizadas quando em serviço, devendo essas, as empresas, observar as condições de uso e a marginagem estabelecidas pelo órgão competente. E aqui o mais importante, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da, opa, em nome da empresa, cuidado pessoal, não é em nome do funcionário. Existem inúmeras questões de prova dizendo aqui que esse porte sai em nome do funcionário. Falso, o funcionário pegou a arma, trabalhou, devolveu. É assim que funciona, beleza? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido aí, existe a função no vídeo aí, talvez você não conheça, para diminuir a velocidade, porque aqui no teste a gente é assim, meio acelerado, viu? Então se você está achando que está um pouco rápido, você diminui a velocidade, vai mais devagar, se você acha que está tudo bem, acelera aí, e vamos embora, beleza? E aqui no parágrafo primeiro vai dizer que o proprietário, ó, cuidado pessoal, esse positivo aqui é muito importante, que o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 3 dessa lei, é o crime de omissão de cautela indireta, que está lá no parágrafo 1 do artigo 3, nós vamos trabalhar ele com calma, mas já saibam que se o diretor responsável pela essa empresa de segurança aí não fizeram sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, então aqui há responsabilidade criminal, administrativa e civil, são aí a tríplice responsabilidade, que se ele deixar de registrar a ocorrência policial, a primeira coisa que ele tem que fazer, ou deixar de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravi ou de arma de fogo, acessório e munição que estejam sobre sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido os fatos. Então aqui, pessoal, existe a responsabilidade civil, administrativa e criminal para o diretor ou o responsável dessa empresa de segurança privada ou de transporte de valores. Ah, professora, mais 24 horas depois de ocorrido os fatos, e se acontecer, por exemplo, o extraviu de uma arma de fogo na sexta-feira à noite na empresa e aí o diretor só tomou conhecimento na segunda, quando ele chegou para trabalhar, aí já vai ser responsabilizado? Em tese, não, pessoal, porque a doutrina entende que a contagem desse prazo de 24 horas é a partir do conhecimento dos fatos, até porque se ele não tem conhecimento do que ocorreu, como é que ele vai procurar a Polícia Federal? Como é que ele vai procurar a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência? Então, assim, tomem cuidado, porque nos termos do Estatuto e pode ser cobrado nos termos da lei, nos termos do artigo 7, parágrafo 1º, são contados 24 horas depois de ocorrido os fatos, verdadeiro. Agora, se cobrar de acordo com a doutrina, são 24 horas do conhecimento, viu, pessoal? Cuidado! de acordo com a doutrina do conhecimento, seria aí uma imputação objetiva, porque não havia dó nem culpa desse responsável aí, beleza? Então, lembre-se, de acordo com o Estatuto, 24 horas de ocorridos os fatos, de acordo com a doutrina, 24 horas do conhecimento dos fatos, ok? E aqui, pessoal, o parágrafo 3º diz que a listagem desses agentes aí, desses empregados que vão portar essas armas, vocês sabem que a empresa privada, você que trabalha de carteira assinada, segue o regime lá da CLP, então você entra e sai da empresa aí, se você quiser, e seu patrão também, então há aí uma rotatividade, nesse caso, essa empresa de segurança privada, ela tem que deixar atualizar semestralmente aqui, ó, essa empresa, né, a listagem dos empregados da empresa, referidas nesse artigo, deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarme, então o Sinarme precisa saber quem é esse funcionário aí que vai portar essa arma de futebol, enquanto está em serviço, beleza? E agora, pessoal, aqui no artigo 7ºA, diz que as armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º, aqui é, ó, o povo lá dos tribunais e do Ministério Público, e são os servidores, pessoal, não são os juízes, cuidado, juiz e promotor é lompe e lei orgânica da magistratura, aqui nós estamos falando dos servidores que fazem a segurança dos tribunais e a segurança lá do Ministério Público, esse servidor aqui faz concurso, ele pertence à carreira do Tribunal ou do Ministério Público e vocês vão ver quais são as disposições sobre eles. Aqui fala que as armas de fogo que esse pessoal aí utiliza é de propriedade, responsabilidade e de guarda da respectiva instituição, então é o Tribunal e o Ministério Público que é responsável por essa arma, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, então esse trabalho devolveu, devendo ser essas observadas as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição, então aqui de novo, não é em nome do agente, tá? Existe aí uma discussão porque eles param as polícias, como se fosse lá o policial legislativo, que é poder legislativo e poder judiciar, vamos supor que eles fossem como se fossem os policiais legislativos, existe aí uma, existe uma luta, né, para que eles se tornem policiais também, mas até então, vamos seguir aí os termos do estatuto que diz que é esse porte aí em nome da instituição. No parágrafo segundo, diz que o presidente do tribunal, né, ou o chefe do Ministério Público, designará os servidores dos quadros pessoais, então lá o povo que fez o concurso, no exercício de função de segurança que poderão portar arma de fogo. E aqui, cuidado, somente, ó, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exercem função de segurança, então é só metade, tem lá 10 servidores que fazem segurança do fórum, só 5 vai poder ter aí o porte, beleza? Só 50%. E aqui no parágrafo 4 vai falar a mesma coisa da empresa de segurança privada, que a listagem desses servidores, né, que trata o artigo deverá ser atualizada semestralmente. Cuidado, pessoal, porque existem previsões de prazos trimestrais no estatuto. Memorize o prazo aqui da empresa privada e também dos tribunais do Ministério Público para atualizar a listagem do servidor é semestral, beleza? Junto ao SINARM, tá? Que é o órgão competente. E no parágrafo 5º, diz que as instituições que tratam esse artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial. Cuidado, aqui está falando de crime? Aqui não fala de crime, beleza? Não fala de crime. Aqui só fala que elas são obrigadas, beleza? Lá, vocês viram comigo, que quando se trata de empresa de segurança e de transporte de valor, se não fizer lá a comunicação de 24 horas, aquele prazo que a gente já discutiu, tem responsabilidade criminal, civil e administrativa. Então, há a tríplice responsabilidade. Aqui não. Aqui diz que, ó, as instituições que tratam esse artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal, então, é duas coisas também, né? Registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravil de arma de fogo, acessório e munição que estejam sobre sua guarda e também o prazo é de 24 horas depois de ocorrido os fatos. Então, aqui, cuidado, pessoal. O crime que nós temos lá no artigo 13 é somente para as empresas de segurança e de transporte de valores. Aqui no artigo 9, pessoal, existe uma previsão muito importante que, vez ou outra, ela é cobrada em prova. Aqui diz que o Ministério da Justiça e aqui, cuidado, não é o ministro, viu? Não é o ministro. Então, aí, não é o ministro da Justiça que vai ter essa competência. Será o Ministério da Justiça, caberá a ele a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visitas ou sediados no Brasil. Então, está lá, a Ervla Avine, né? Vai vir para o Rock in Rio aí. Trouxe a segurança privada dela. Quem vai falar sobre a arma de fogo desses seguranças privados dela será, aí, o Ministério da Justiça e não o ministro. E, além disso, vou até mudar de cor, diz que cabe ao comando do Exército, nos termos do regulamento dessa lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para o CAC. Lá, que nós vimos que existem diversas disposições sobre eles, os colecionadores, os atiradores e os caçadores e também dos representantes estrangeiros em competição oficial, competição internacional, oficial de tiro, realizada no território nacional. Então, vamos organizar aqui. Falou em estrangeiro? Estrangeiro, você vai lembrar lá, Ministério da Justiça. Agora, falou lá de competição? do CAC, você vai lembrar lá, o mando do Exército. Beleza? Então, não vamos confundir, pessoal. Agora, aqui no artigo 10, que talvez seja um dos artigos que eu considero mais importantes, é um dos mais cobrados, assim como o 4º, o artigo 10 também é muito explorado, tem que memorizar esses dois dispositivos, vai falar aqui o porte de arma, a autorização para o porte de arma de uso permitido e aqui, ah, pessoal, por que só fala de permitido? Porque nós, gente, nós que é inormal, a gente só vai poder ter arma de uso permitido, então é por isso que ele fica repetindo, beleza? Os militares aí, o povo lá do Exército, que tem arma de fogo de uso restrito, lá quem vai tratar é a lei própria deles. Aqui, então, o Estatuto vai falar como regra geral, com exceção do artigo 6, do porte para o civil, que são nós, então nós só podemos ter armas de calibre permitido, cuidado. Aqui vai dizer que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINAR. Uma pessoa, parece que eu já li isso, lá quando fala da posse, existe um artigo muito semelhante, mas lá nós falávamos do artigo 4º e agora estamos falando do artigo 10. Aqui no parágrafo 1º diz que a autorização para ele ser nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada. Então, na hora de conceder o porte, o delegado da Polícia Federal vai poder falar, vou limitar o seu porte durante um tempo e só vai poder portar no Estado, por exemplo, que você está tirando o porte. O delegado pode fazer isso. O delegado da Polícia Federal, pessoal, ele, por exemplo, vocês sabem, fazendo um paralelo com o direito administrativo, que o porte de arma ele é discricionário. O delegado vai conceder se ele quiser. Ah, ela acordou um dia ruim, você preenche todos os requisitos, ele vai lá e fala, não, não vou te dar. Ele não dá. É discricionário. Então, ele vai poder aí, ó, dar com eficácia temporária e aí, territorialmente limitada, ok? Nos termos de atos regulamentares e dependerá de um requerente. Então, o requerente tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro requisito, demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física. Lá no artigo 4º, eu falei que quando você fazia a declaração de efetiva necessidade, era tranquilo. Você fazia e o povo tinha que acreditar. Aqui não. Para você conseguir o porte, meu amigo, é bem difícil. Você tem que comprovar essa efetiva necessidade para a atividade profissional. No ano de 2019, aí, os decretos que regulamentaram, aí, que foram inúmeros, um deles tratou aí do rol desses agentes que podem aí, que facilitou essa comprovação. Inclusive, os advogados foram incluídos, né? Houve aí o elastecimento desse rol, mas mesmo assim, não é porque você é advogado, advogado cível, vai lá no fórum, só mexe com pensão e divórcio. Ah, advogado, que risco que tem, meu amigo? Não tem muito risco. Agora, já um advogado criminal, aí, que atua em organizações criminosas, faz relação premiada, já esse advogado vai muito ao presídio, tem contato com muitos presos, esse advogado aí, talvez já fique aí demonstrado uma efetiva necessidade para o exercício profissional. Então, cuidado, aqui é bem difícil de você conseguir comprovar, não é igual lá no requisito da posse, que basta a efetiva declaração, ah, não, aqui tem que comprovar a efetiva necessidade para a atividade profissional, e é um pouquinho mais difícil. E, além disso, né, tem que atender as exigências do artigo 4º, a residência certa, ocupação lista, então, aí, se você é receptador, não vai ter como, tem que ter uma atividade lista, e também tem que apresentar documentação de propriedade da arma de fogo, quando você vai tirar o porte, aí, você já tem que ter a propriedade, já tem que ter lá, aquela, cumprindo os requisitos do artigo 4º, para você comprar a arma de fogo, aqui você já vai ter aí a propriedade, bem como o devido registro no órgão competente. O órgão competente, nós vimos que ora pode ser o SIGMA, e ora pode ser o SINARME. E o parágrafo 2º, pessoal, diz que a autorização de porte de arma de fogo prevista nesse artigo, perderá automaticamente, eu vou mudar aqui de cor, porque essa questão já caiu esse ano, e ela vai continuar caindo, por quê? O aluno, que estuda muito direito constitucional, ele acha que para tudo na vida precisa de contraditório e ampla defesa, lindo, mas aqui no estatuto tem essa não, se você for pego aqui nas situações que nós vamos ver, você perderá automaticamente o seu porte. E aí, independe de contraditório, de ampla defesa, independe de instauração de processo, flagrou o cidadão nessas condições, perdeu o porte de arma, beleza? Então, vamos ver aqui. Quais são essas condições que levam à perda automática? Vai dizer, pessoal, que a autorização, né, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sobre o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Então, ó, tem porte de arma, vai sair para a balada, não leva a arma não, deixa a arma em casa, a arma é perigoso, né, você tomou uma, ficou nervoso, larga a arma em casa, que além de poder acontecer aí um risco maior à população, também se você for flagrado aí, bêbado com essa arma ou usou droga lá, ou usou bala, tá doidão, não leva a arma não, porque se você for pego com a sua arma particular aí, você já custou conseguir o porte, se você for pego dessas condições, você perderá automaticamente, independente de qualquer processo administrativo ou qualquer outro trâmite aí, beleza? Então, cuidado. E aqui, pessoal, rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, as diferenças entre a posse e o porte. A posse está lá do artigo 3º ao artigo 5º e o porte está lá do artigo 6º ao artigo 11. Vocês viram comigo que a posse é menor, a posse só autoriza manter a arma, primeiro, no interior da residência ou do domicílio ou no local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. Só vai poder manter nesses lugares, a posse, ela é intramuros, ela não vai aí, você poder transitar na via pública, diferente do porte. O porte você já pode levar no carro, já pode levar na via pública, mas cuidado, não vai beber e levar arma não, não vai usar droga e aí transitar com a arma, porque vocês viram que é perda automática. E aqui, pessoal, os requisitos para você conseguir a posse estão lá no artigo 5º, parágrafo 1º, né? E lá, lá no artigo 4º que estão os requisitos, desculpa, lá no artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer que o certificado de registro, é o CRAF, ele será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME. Já aqui, quando a gente vai falar do porte, né? O artigo 10 diz que a autorização para o porte de uso permitido, não vamos poder ter aí armas de fogo de uso restrito em todo o território nacional, é de competência, diferente, tá vendo? Aqui no artigo 5º, a posse será expedida pela Polícia Federal. Aqui no artigo 10º, ela será de competência da Polícia Federal e somente será concedida e aqui na posse diz que ela será precedida. Aqui no porte diz que será concedida após a autorização do SINARME. É quase a mesma coisa, né pessoal? Mas cuidado, porque o examinador pode brincar com essas nomenclaturas e nos termos do estatuto está grafado assim. E aqui, para finalizar, os requisitos do porte estão lá no artigo 10, parágrafo 1º, que eu já disse para vocês que são mais difíceis de conseguir e inclui lá os do parágrafo 4º. Então, para você ter o porte da arma, você tem que comprovar os requisitos da posse. Vamos encerrar esse bloco e voltamos já já. Música Tchau.